Música Meu Deus gente, a moça se jogou aqui agora Ó pra lá meu Deus Jesus misericórdia Ô meu Deus Meu Deus do céu A moça se jogou muito ferro Olha ela aí Olha ela aqui Olha ela aí Olha ela aí Agora aí ó, quinta-feira Dois e meia da tarde Pessoal, oi, na qual a hora é, por favor, hein? Você jogou? É o seu parente dele, é? É a moça, pô É a mulher É o seu parente É o seu parente . . . . . . . . .